Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, me encontram aqui na Pijamas Tá Na Fé. Eles ficam aqui localizados no Moda Center Santa Cruz, no setor laranja. E aqui a Pijamas Tá Na Fé, já são amigos, parceiros de muito tempo. Tem uma entrega super garantida, gente. Eles estão com bastante novidades, tendências aqui de pijamas, baby dolls, camisola. Olha quanta fofurice! Ela está recheadíssima de novidades pra vocês. Então vamos ouvir, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! E olham só, gente, aqui na Pijama Tá Na Fé, eles estão com bastante novidades pra vocês. O bom aqui é porque a entrega deles é garantida, eles já são amigos, parceiros de muitos anos, certo? Olha só, esses lindos baby dolls que vocês estão vendo passar aqui na sua telinha, eles são todos em algodão. Esse modelinho aqui, ó, que fica um shortinho estampado e a blusinha em champas. Eles têm barateque, certo? Eles ficam num valor de apenas R$22,00 pra atacado, gente. Tanto de alça quanto regata. Esse modelinho aqui, ó, alça e regata, fica de R$22,00 pra atacado e R$26,00 varejo, tamanho PMG. Mas também eles trabalham com o tamanho GG. O GG, eles ficam num valor de apenas R$25,00 atacado e R$29,00 no varejo. Também tem o extra G, R$27,00 atacado e R$31,00 varejo. Esse modelinho, esses valores que eu passei. Nesse modelinho aqui, ó, alça e regata. Olha que lindo eles. Todos em algodão. E o bom aqui, pina-pijama pra mafé, todo mundo é assim, ó, gente. Vindo comprar, estocar a loja. Vem comprar também, Brasil, estocar a loja de vocês. Olha esse outro modelinho aqui na parte de cima. Olha que lindo. Esse modelinho aqui, eles são com botão e bordados. Olha que lindo. Esse feito, uma cor mais linda que a outra, gente. Tem muitas novidades. Tamanhos PMG, fica de R$24,00 para atacado. Varejo, eles ficam de R$28,00. Esse aqui na parte de cima, ó, o lixo com botão e bordado. Eles são lindos. Tem o GG também e o extra G, que fica de R$27,00 atacado e 31 varejo. Esse aqui é os valores desses de cima. Lindo, gente. Além de baby dolls, vocês vão encontrar também uma variedade lindas de camisolas. As camisolas aqui da Pijama Tanafé, gente, é perfeita, viu? Maravilhosa. A mercadoria dela tem um acabamento impercado. Toda a mercadoria dela em algodão. E olha esses acabamentos, gente. Perfeito. Eu tenho camisolas aqui da Pijama Tanafé e é maravilhosa, gente. Custa, ele tem um acabamento maravilhoso e assim, ele tem uma durabilidade muito grande. Eu tenho camisola aqui de muito tempo e tá do mesmo jeito. O Elos tem uma durabilidade muito grande, além de conforto e também a qualidade dela é maravilhosa. E o Baratex, gente, pra vocês comprarem, arrarem pra loja de vocês. Eu tenho certeza que vai ser sucesso e arrebentos de venda, viu? Aqui quem compra não deixa de comprar mais, não. Aqui sempre é assim. Todo mundo vem comprar. Sempre tá cheio. Os clientes vindo comprar aqui porque a mercadoria é de muita qualidade. Essas lindas camisolas regatas. PMG fica de R$22,00 pra atacado. E o GG pra atacado fica de R$25,00. Certo? Esses valores que eu tô passando, valor aqui de atacado. Camisola regata fica de R$22,00 pra atacado PMG. E a GG fica de R$25,00 pra atacado. Certo? Olha só que lindo esses baby dolls. Isso aqui já é o tamanho maior, ó. Os baby dolls. Ela tem todos os tamanhos também. PMG e GG e até o extra G. Até o plus size. Aí vai ter também, ó, pijamas. É... De calça, de shortinho pro infantil. Maravilhoso, gente. Perfeito. Olha, tem pra todos os gostos. Mercadoria de muita qualidade. Olha essa camisola, como tá linda essa estampa. É uma estampa mais linda que a outra. Uma cor mais linda que a outra. Olha essa outra cor, gente. Como tá linda. Perfeita, né? Pijama Chanafé. Arrasa. Com baby dolls, camisolas, pijamas. De muita qualidade. Entrega super garantida. Olha, ela tem um diferenciado aqui. Porque a mercadoria dela é uma estampa mais linda que a outra. A gente não vê isso aqui no modo 100. Só na pijama Chanafé que você encontra esses modelinhos lindos. Com esse baratex do Brasil. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda pra vocês não perderem tempo. Entrar em contato. Já estou com a loja aqui de vocês. Com a pijama Chanafé. Vem comprar, revender, lucrando muito. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho da pijama Chanafé. Setor laranja. Rua L. Número do box 2. Instagram da marca é pijama Chanafé. Vamos lá acompanhar. Segue bastante o perfil, hein? Aqui está o WhatsApp de venda 819-9967-9777. Vem pra pijama Chanafé. Aqui tem preço, tem qualidade, tem entrega garantida pra todo o Brasil. E o bom jeito aqui, porque o envio é pra todo o Brasil. Excursões, transportadoras, correios a partir de 20 peças. Pode misturar, mesclar o pedido. Aqui é a critério do cliente, viu? Então não percam o tempo e já estou com a loja de vocês. Então é isso, amores. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Escreve aqui no canal se não é inscrito. Já vou convidando, hein? Deixando o convite. Serão todos bem-vindos e bem-vindas, ok? E a pijama Chanafé está bem recheada de novidades, de cores, de tampa. Olha quanta coisa linda. Esses babydolls. Um mais lindo que o outro. Eu mesmo eu piro quando eu vejo esses babydolls, porque é muito lindo, gente. É perfeito. Ela arrasa, olha. Que lindo. E sem contar as cores. Ela tem uma variedade linda de cores aí pra sua loja. Olha. Bem abastecida. Prontem a atender vocês. Então vem pra pijama Chanafé.